Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Seguinte, tamo aqui no GTA V Roleplay da Cidade Santa, no terceiro batalhão da polícia. Eu sempre joguei com polícia, né? E eu era da Tática e tudo mais, e agora eu fui promovido para Speed. Que que é Speed? É basicamente, são apenas 5 policiais de, acho que mais de 100, apenas 5 podem ser Speed. Você tem que fazer uma prova que foi difícil pra caramba, e você faz ela com os comandantes e tudo mais. E ela te dá acesso a, basicamente, a carros da Speed, como o Corvette. Então a gente pode, a gente é a única unidade da Speed, aliás, a única unidade da cidade que pode patrulhar sozinho, sabe? Então é isso, basicamente vai patrulhar, vão procurar bandidinho sem vergonha. Temos ali ó, um cabo da polícia, ali na frente é um aluno, um recruta. Eu tô jogando assim toda noite aqui na Cidade Santa com um policial, pra gente, né, dar uma treinada. Eu vou vir aqui agora o nosso baú, pra gente pegar, é, xeréltos, pegar itens pra nossa utilidade durante a polícia, né? Opa, peguei, entrei no lugar errado. Aqui a gente tem uma 12, que é bem interessante, o uso direto, que é pra não machucar os pobres coitados, né, que fazem a ruaça. É uma 12 de choque, ela é bem de boa. É, na real eles dizem que é bala de borracha. Funciona também, bem legal, bem divertido. E aqui é o nosso baú, inclusive isso aqui são coisas que eu aprendi de bandido sem vergonha aqui do GTA V. Então vamos lá, vamos guardar tudo, rádio, eu preciso só de um. E eu preciso também de colete, coletezinho e por fim energético, que alguém pegou tudo. Eu fico doido com esses policiais aí que vêm aqui, ao invés de pegar um negócio só, pega todos os energéticos. Vê que tem 10, ele vai lá e pega os 10, ao invés de pegar só um e deixar o resto. Isso me deixa louco. Então vamos lá, vamos iniciar o nosso patrulhamento, que é a P, que é a IV Total da Rede. Vou entrar aqui na rádio já. A rádio, ela é bem de boa aqui, ela não é bagunçada, então dá pra ficar de vez em quando. Pra gente abordar um meliante, a gente precisa ter um motivo. Por exemplo, estar a contramão ou o uso de máscara, né. A gente não pode abordar qualquer pessoa aleatória que a gente queira. Então, primeiro eu vou ver se esse cara está sozinho, se ele não estiver sozinho eu nem vou nem tentar abordar. Está sozinho. Meu cria, tudo bom? Tudo bom. Você consegue descer aí pra nós com a mão na cabeça, por gentileza, vai atrás do carro? Certeza. Valeu. Tranquilo, hein. Mão na cabeça. Mão na cabeça, pô. Mão na cabeça. Boa. Vai pra trás do carro. Não foge. Não foge. Não foge. Furei o pneuzinho já dele. Já pra ele ficar esperto. Não foge, irmão. Não foge. A gente vai ter que fazer perseguição agora, pessoal. O motivo de eu ficar com medo... Mão na cabeça, irmão. Mão na cabeça. Tranquilo, pô. Só foi tirar no meio da estrada, tá? Aham. Entendo. O que você tem de legal aí? Tenho uma arma. Essa arma é da onde? Eu ganhei, velho, na real. Hum, você ganhou uma Five de presente assim? Você é mecânico? Não. Por que que tem uma mola no seu bolso, cara? A mola pro meu carro, né? Se estragar. Entendi. Esse carro é teu? Esse carro é meu. Posso dar uma olhada aqui nele? Pode, fica à vontade. Já dá o papo pra gente. Se eu abrir o porta-mala, eu vou encontrar o quê? Encontrar comida, só. Eu acho. Nem comida, hein? Eu vou te desaljemar aqui pra se achar ver a teu carro. Aham. O senhor tá sendo preso, tem direito pra manececlado. Tudo que você quiser vai ser usado contra o senhor no tribunal. Você vai pegar 30 meses de cana. E você tem direito ao advogado ou fiança. No seu caso, a fiança é de 50 mil. Galera, eu sempre fico assim com medo e tal na hora que eu vou abordar o pessoal. Tipo, vocês vão ver que eu vou falar meio grosso às vezes. Mas não é na... É porque assim, eu jogo na cidade de santa muito tempo. E geralmente quando o cara desce do carro, ele bota a mão na cabeça e ele puxa rapidão uma arma e ele atira em você. Então a gente tem que ficar muito atento. Esse cara jurava que ele ia trocar tiro. Vou tá te levando aí. Você vai tá sendo transferido pra cadeia, tá? Tá sendo preso pelo artigo 701. Valeu. Prisão efetuada, guys. Vamos lá. Continua a abordagem. E aí, parceiro? O que você tá tentando fazer ali na viatura? A viatura estava aberta. Aham. Desce aí do carro com a mão na cabeça. Bora, bora, bora. QAP Central. Speed iniciou numa perseguição aqui próximo ao hospital de um panto amarelo. Indivíduo possivelmente armado. Speed é QTI. Aí, ó. Duas speeds. Já tá vendo uma outra speed aqui. É QTI. Show de bola. Pra quem quer saber que a P é rede, né? Tipo, ah, na rede e tal. Escuta. QTI é localização. QTI, aliás, é indo pro lugar. QTH é localização. E QRU é ocorrência, vamos dizer. Eu sei o que elas são. Eu só não sei explicar o que que é. Galerinha, lembra de deixar o like aí. Se inscrever no canal. Ativar o sininho. Alguns vão perguntar. Por que você não atira do pneu, nem nada? Não posso. Tem que esperar um tempo. Ou o cara fazer umas besteiras igual ele tá fazendo. Pô, precisa de chamar a QRR pra pegar um panto, mano. Eu achei que foi exagero também, mano. Te falar. Bora, 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 bora. Parou, parou, parou. Vai lá, desce com a mão na cabeça, mano. Desce com a mão na cabeça. Ó, ó a cabeça. O que que você tava dando? Obrigado, oficiais. Obrigado aí pelo apoio. Eu vou levar ele pra cadeia, caso vocês queiram acompanhar aí. O que que deu de errado, mano? Por que que você tava fugindo, velho? Porque eu me assustei. Eu fui dar uma de curioso ali. Aí você chegou num momento aí, entendeu? Aí eu tive que sair correndo. Você tentou roubar a viatura da polícia. A viatura dava de cabeça pra baixo. Tu tá com um negócio aqui diferenciado. Negócio, o que que é isso aqui? Pra abrir fechaduras. Aham, pra roubar carro isso aqui? Você pode roubar uma casa ou pode roubar um carro. Mas você pode também, por exemplo, você esqueceu a chave da sua casa. Aí você tem como abrir, entendeu? Ih, mano, deixa eu te falar. Por que que você deu fuga, velho? Não, mas olha só. Você pediu o KR por quanto, cara? Eu não pedi. Eu só fiz ele que tava em acompanhamento. Eles que vieram, os caras são fofos. Onde é que tá a sua identidade? Qual bolsa? Tá aqui na direita. John, John. O carro é teu? Positivo. Caraca, é teu. Mano, você tava tudo certo, velho. Você não deveria ter fugido, mano. Mas você vai ser bonzinho comigo e não vai... Claro que não, mano. Não, cara. Que isso, pô. Eu fui bonzinho, ó. Bati, parei, entendeu? Investi. Meu Deus. Oi, Steve. Obrigado aí pela ajuda. Que doideiro, cara. Cara, eu queria fazer graça, mano. Cara, você tem direito pra você ser calado. Tudo que você quiser vai ser usado contra o senhor do tribunal. Vou tá te levando aí pra prisão, tá? Mano, na próxima não foge não, velho. Ah, me assustei, né? Fiquei meio nervoso e tal. Cara, vamos lá. Olha comigo. Confirma aí, vamos. Eu vou puxar os artigos. Galera, eu vou pegar aqui os artigos agora. Artigo 406, fuga de abordagem. São 25 meses e 4 mil de multa. Tentativa de furto ou roubo são 35 meses. Ixi, Maria. E 5 mil de multa. Vamos lá, irmão. Artigo 103, que é direção perigosa. 5 meses, mil reais de multa. Artigo 406, 25 meses, 4 mil de multa, fuga. Artigo 407, 35 meses, 5 mil, que é tentativa de roubo. Totalizando 65 meses e 10 mil de multa. Como se o primeiro réu, né? Dá uma baixadinha aí. Com certeza, como você é primeiro réu, isso que a gente vai ver agora, você tem um desconto aí de 50% em tudo. Então vamos totalizar aqui, ó, 32 meses e meio. Vamos arredondar para 32 e 5 mil de multa. Valeu. Mais um pra cadeia, limpando a sociedade. É isso aí, rapaziada. A gente tem que ajudar a não ter mais crime nessa sociedade. Vamos remover todos os bandidinhos. Bom, rapaziada, minha outra viatura da Speed é essa aqui, o Audi R8. Segura a potência, olha que máquina, mano. E você pode ver aqui, ó, liga a sirene e tal, faz a abordagem. Essa viatura é top. Corre, não corre tanto quanto o Corvette, mas corre. Ó, galera, olha esse maluco aqui, viu? A polícia acelerou. Aqui é a P-Central, unidade Speed em acompanhamento a um Supra, um Supra azul aqui, próximo ao Banco Central. Bora, Betilzão, desce aí com a mão na cabeça, vamos? Pessoal, a gente tem que seguir um cara aqui numa fuga limpa até ele, sei lá, quase atropelar alguém. Pra daí a gente poder fazer alguma coisa. Por enquanto, não podemos fazer nada. Esse Supra aí, ele corre bem até. Aqui é a P-Central, apoio aqui. Apoio no Comed, quatro indivíduos armados atirando contra a guarnição. É, galera, moio, o cara chama o QRR. Código 5 liberado, todos eles. Aí, ó. Boa, bateram já, vamos lá, vamos lá. Vermelho também, código 5 liberado. Boa, um abatido. Vamos lá, tem mais um ali pra gente pegar. Vocês viram quando eu falei, galera, que o pessoal é perigoso? Ele ficou fugindo e rodando pra chamar os amiguinhos dele, pra daí ele atirar contra eu. Eu só queria abordar ele tranquilo. Agora a gente vai ter que começar a manobra aí de tiro. Beleza, mais um. O indivíduo da Toyota Supra aí, azul, foi abatido também. Beleza, galera, mais um abatido aqui. É, eu não queria ter feito isso. Vamos dar uma olhada no carro, tem nada. Vamos chamar o Samu pro rapaz, não tem celular. Vamos chamar aqui, ó, pegar o celular dele pra chamar o Samuzinho. Fazer todos os procedimentos certinho. Vamos lá. Coloquei aqui, humilhante foi baleado, está passando mal, carinha triste. Opa, Rucan, bom? Opa, seu oficial, tudo certo? Tudo certo? Você acredita que esse rapaz aí tentou abater os estíveis? Mesmo aí fica controlado, então. Ele passa bem ou não se abateu o cidadão? Então, eu não queria ter feito isso daí, né? Eu sou contra, o que eu gosto mesmo é de conversar e tal, mas o rapaz tentou atirar contra a guarnição, tá meio mal. É, eu diria que, é, não tá tão bem, não. Não parece tão bem, né? Meu mafio aqui, galera, apareceu do nada. Meu Deus, que tristeza. Eu vejo essas coisas e quero chorar, mano. Eu quero chorar. É uma vida do crime. Aceita meu abraço aí, cara, então pra te comportar. Deve chorar, rapaz. Tá pedindo pet pra sair, eu vacino. Só graçairinha. Entra aqui na viatura, sai dessa Rucan. Seguinte, ô mafiozinho, tive uma reunião com o comandante, o comandante mandou abordar todo mundo que tá usando máscara. Esse carro aqui é todo preto, mano. E aí, tiozão? Desce do carro, aí, tiozão. Desce, tiozão, desce, irmão. Bora, bora. Que bom de dança, desce do carro aí na situação. Temos um 3324, temos um 3324. E a PCTral mesmo agora tá indo, tá aqui na construção. Direção concessionária. Isso. Adentrou a construção. Adentrou a construção aqui, parece que vai dropar. Caraca, vai dropar, vai dropar, vai dropar. Ah, não, é sem saída não, vamos sair, né? Vai não. Cuidado pra não dropar isso aqui, hein? Não vai dropar não. Dropar eu tô mirado. Tá mirado. Você viu, não bati em nada, moleque? Segura? É, isso é bom, né, cara? É, agora bati, mas foi manobra de pitch. É isso aí. Bora, irmão, perdeu já, cara. Nossa, entrar essas vielas aqui é terça, galera. É fácil de perder o cara. O cara tá dando zigue-zague? Pior que ele conhece bem a rua, hein? É, o cara é bom aí, ó. Caraca. Conhece bem, mano. Tá até de parabéns, hein, cara. Mas agora tu se ferrou. Bora, bora, perdeu, perdeu. Desceu, pô, desceu. Desceu. Bora, bora, batendo a viatura. Bora, desceu, 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 irmão. Bora. Bora, mão na cabeça, vai. Já era. Isso. Você viu como é que faz, né? Desceu, foi, atirado, mafiozinho, tem nem como. Ai, nossa senhora. É festa? G5, AK-47, duas, five, lockpick, carne de animal, caçador legal, será? Munição de five, AK. Já pensa, trau, informe aí do rapaz de seis, ele foi abatido. Mesmo que eu tô atentando contra a guarnição. É, mafiozinho, negócio. Foi interessante, foi bonito, hein? Nossa, claro, ó, quero tirar um negócio ali. Tem um ponto da tática aqui no meu GPS, lá numa favela. Eu tava procurando aquele rio que a gente tava indo, mas, ó, aqui perto, dá uma olhada. Caraca, tá, tem um outro perto ali, não, não tá indo embora, mas tem um tático da favela mesmo. Então, eu não sei, ó, tá bem na ponta do morro. Será que foi sequestrado? Talvez, não sei. Pode ser que, pode ser que tenha sido a batida ali próximo, talvez, talvez. Pode ser, pode ser, pode ser. É, marca aí pra mim, mano. Não, ele tem movimento, ó. Onde é na favela? Foi sequestrado, então. Sequestrado, certeza. Vamos devagar aqui, vamos devagar aqui. E aí? Será que a gente consegue subir aqui? Com um carro, claro. Será que pode? Será que é permitido? Não sei, mas... Poder não pode, né? É, poder não pode, mas vamos lá. Vamos ver se... Eita, primo. Achei que a gente já tá muito próximo. Eu não sabia. Quer investigar? Vamos, certeza, mano. Eu acho que a polícia foi sequestrada, velho. Olha lá, tá em movimento? Vai, vai, vai. Você dá calma. Tá agachado, agachado, agachado. Morre não, mas você já morreu muitas vezes hoje. Vamos pegar negativo aqui, galera. Parece que tem um policial que foi sequestrado. É o único explicativo, porque ele tá em movimento, ou ele foi batido e tá levando o corpo dele. Pode ser também. Esse é o momento... Ai, ai, ai. Tá, mas isso daí é uma justificativa pra civil entrar em ação e subir o morro, cara. E se a gente conseguir pegar uma parada dessa, saber que o policial foi batido e foi levado lá pra dentro, a civil vai entrar em ação. E aí, galera? O que é aquilo? Ô, Mafio. Ô, Mafio. Oi. Ele não me parece estar sequestrado, não, irmão. Aquele cara tá subindo pra pegar um arrego, véi. Não, mano. A galera da tática não faz isso, véi. Não é possível que tenha traição na corporação, cara. Vai lá, vai lá. Vai sair, vai sair, vai sair. Eu preciso avisar pro outro... Ele tá saindo, tá saindo, Mafio. Mano, será que é isso mesmo? BMW M3 verde e o cara da corporação. Galera, a gente tá presenciando um caso de corrupção, véi. Que doideira. Olha lá, ele tá... Ele tá transportando arminhas mesmo. Ele tá vendendo arma pra galera. Que sem vergonha. Mafiozinho, eu tô com a GoPro aqui, hein. Eu também tô. A gente vai ter que sair daqui com essa informação. O que você quer fazer? Quer esperar ele sair e a gente pega ele lá embaixo? Pega a VTR lá e traz ela aqui, mano. Não vou conseguir trazer aqui, né? A gente vai ter que esperar ele sair. Não, traz ela embaixo, não. Rua ali embaixo, pô. Entra na rádio 999. E olha lá, galera. O cara tá vendendo arminha mesmo. Que doideira, véi. Mafio, tá saindo, Mafio. Tá saindo, tá saindo, Mafio. Onde é que você colocou? Ah, achei, achei. Pera. Tá, ainda bem que tem o link do GP. Desce, morrou. Vai lá conversar com ele. Ô, pé, pé. Calma, calma. Ah, não, merda. Ai, cacilda. Que droga, véi. Que droga, que droga, cara. Eu não vou poder denunciar. Eu não ia tirar, mas você tirou, mano. Eu não vou poder denunciar. Aí, TL. Aqui, ó. Espionando aqui, ó. Tem que ir atrás do outro. Visão? Tem que ir atrás do outro agora. Ele tava espionando aí? Tava, tava. Então o outro meteu o louco. Ó, tem que pegar o outro. Esse aqui tava espionando. Tem que pegar o outro pra matar, pra ninguém ficar sabendo. Mais um lá. O que veio fazer as entregas? Parece que tem mais um. Deu merda, galera. Joga pra cá, hein. Não, é. Deixa aí. Não tem como a gente lembrar de nada. A gente tem que torcer pro Mafio lembrar de algo e não pegar ele. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal, tipo, se liga pra cidade de santa. Obrigado, todo mundo que acompanhou. Um beijo. Até o próximo e... Tchau, tchau.